Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero falar sobre essa mudança térmica que nós estamos presenciando, esse frio que traz junto o quê? Presença maior de metais tóxicos que ficam dispersos no ar por causa menos chuva e isso acaba concentrando mais esses metais. E por outro lado, as diminuições térmicas importantes, especialmente abaixo de 15 graus, também aumentam riscos cardiovasculares. Essas duas condições promovem alteração de viscosidade sanguínea, uma irritação maior das artérias, inflamações que acabam desencadeando situações muito mais sérias do que o que a gente vê com muita frequência, que são os problemas respiratórios, mas também acaba refletindo na parte circulatória e muitas vezes na parte cerebral. Para ter uma condição melhor, mais segura, mais protetora, é muito importante que você evite ao máximo os ambientes externos. Eu quero que você entenda o seguinte, o maior grau de agressão é nós estarmos nessas situações que acabam nos expondo essa somatória de fatores frio e metais tóxicos, especialmente idosos, colocando-os em risco de acidentes vasculares, cerebrais e complicações de memória, etc. Então procure estar mais dentro de ambiente fechado, onde a proteção é melhor, mas não se esqueça de promover uma ventilação adequada dentro dos ambientes, fazer uma boa higienização da casa, especialmente com produtos não tóxicos, produtos naturais com água oxigenada, com bicarbonato de sódio, vinagre de maçã, que não trazem substâncias desfavoráveis. É importante ter plantas também dentro de casa, porque as plantas fazem o quê? Elas pegam esses tóxicos, tiram do ambiente, isso ajuda muito. Somado a isso, é muito importante programas de desintoxicação, não só de metais, mas que também melhoram o processo circulatório. Esses tratamentos, essas suplementações, podem lhe ajudar a melhorar essa viscosidade do sangue e trazer uma imunidade maior, paralelo a uma melhor condição circulatória. E isso é protetor, é importante, não pode ser desprezado e não se esqueça de se manter também em ambientes termicamente agradáveis, entre 17 e 24 graus. Essa é a mensagem que eu tinha para inverno, que é muito importante você ter em mente, não abuse e com isso certamente você está protegido e diminuindo o risco desses problemas vasculares mais frequentes. É isso que eu tinha para passar para você, eu deixo um abraço e super saúde. Se você gostou desse material, quiser saber mais, veja no meu site, drrondol.com. E mais, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Até mais e bom inverno para você!